Forró de Branco De branco acumado, cheiroso arrumado Forró assanhado, suado atual Forró pioneiro, forró pioneiro Forró brasileiro e bem nacional Esse forró não tem poeira nem tamanca Esse forró é forró de branco Esse forró não tem poeira nem tamanca Esse forró é forró de branco Esse forró não tem poeira nem tamanca Esse forró é forró de branco Forró de gravata que fere e maltrata Que adora mulata e de tudo é capaz Forró sem tamanco que pega no arranco Que é todo de branco e que é feito de paz Forró de gravata que fere maldata Que adora mulata e de tudo é capaz Forró sem tamanco que pega no arranco Que é todo de branco e que é feito de paz Esse forró não tem poeira nem tamanco Esse forró é forró de branco Esse forró não tem poeira nem tamanco Esse forró é forró de branco Esse forró não tem poeira nem tamanca Esse forró é um forró de branco Esse forró não tem poeira nem tamanca Esse forró é um forró de branco Forró com arrocho, mas sem miliscão Não dança aleijado, nem cego, nem manco Forró bem decente, que mexe com a gente É dança bem quente, esse forró de branco Forró com arrocho, mas sem miliscão Não dança aleijado, nem cego, nem manco Forró bem decente, que mexe com a gente É dança bem quente, esse forró de branco Esse forró não tem poeira nem tamanca Esse forró não é forró de branco Esse forró não tem poeira nem tamanca Esse forró não é forró de branco Esse forró não tem poeira nem tamanca Esse forró não tem poeira nem tamanca